Pessoal, alguns de vocês me marcaram para falar sobre essa nova lei da Flórida, na verdade é a Senate Bill 1416, que foi assinada pelo The Sanct, terminando com a permanent alimony, com os alimentos permanentes, e isso ali seria uma grande vitória para os homens e tudo mais. É e não é, na verdade seria uma lei draconiana que vai sendo derrotada na Flórida, porém os alimentos agora se tornam mais parecidos com os alimentos no Brasil, que eles são temporários e existem somente enquanto persistirem a necessidade do alimentando. Existem os alimentos para o filho e os alimentos para o cônjuge. Óbvio, também pode ter alimentos para o irmão. Um irmão pode dever alimentos para o outro irmão, dependendo do caso. No direito de família pode ocorrer alimentos em diversos casos. Mas aí, como a gente está falando especificamente, você deve estar preocupado para o alimento, para a honradinha em questão de separação. Aqui, o que aconteceu na Flórida, e foi uma lei que foi assinada ali em junho, final de junho de 2023 pelo The Sanct, e aí terminou esses alimentos permanentes, porque tinha esse alimento permanente. E aí foi comemorada essa assinatura, dizendo que é justo para o credor, porque é completamente desmedido você ficar sendo um devedor, justo para o devedor, porque é desmedido você ser um devedor permanente de alimentos para uma pessoa, que pode ter condições de arrumar um emprego, se reestruturar para obter os alimentos. Isso no Brasil é diferente? É. Agora, na Flórida, fica mais parecido como é no Brasil. Olha só. Na Flórida, os alimentos para o esposo ou para a esposa, mas a gente sabe que pela regra da hipergamia, pode ser diferente. No vídeo que vocês me mandaram, tem até um caso que a esposa ganha na loteria, e aí o marido se separa, e aí pede alimentos. E é a esposa que está rica, porque ela que ganhou na loteria. A loteria, no caso brasileiro também, entra na regra da repartição de bens, na comunhão parcial de bens, se alguém ganha na loteria. Então ela entra na repartição de bens. Mas aí no caso dos alimentos, a esposa que ficou rica vai pagar os alimentos, no caso da Flórida, para o marido. E tinha essa possibilidade. Os alimentos no Brasil é dado de acordo com necessidade e possibilidade. Não tem essa fixação de 30%. Também há pouco tempo foi divulgado em alguns canais. Não existe esse 30% ou esse 50% que foi divulgado. sobre o que se refere ao trabalho da mulher. O trabalho da mulher entrar na fixação de alimentos. Se alguns juízes estão fixando isso, me parece que a gente tem que esperar como o STJ vai fixar. Eu acredito que isso não vai ser pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Até porque não existe regra de porcentagem para fixação de alimentos. Então fiquem calmos antes da gente criar assim todo um alarde. Ainda há muita água a se rolar sobre esse assunto. Os alimentos, então, eles se dividem em quatro tipos ali na Flórida. Os temporários, no Brasil ainda é assim. Enquanto está pendente o divórcio, o caso de divórcio. Bridge the gap payment, enquanto a pessoa ainda está transicionando para um single life income. Ou seja, enquanto ela está tentando arrumar um emprego. No Brasil ainda é assim. Rehabilitative alimony. Enquanto as pessoas estão se capacitando em treinamento e educação para poder arrumar um emprego. E durational alimony. Que é fixado para um período de tempo baseado em algumas circunstâncias. Deve ser questão de saúde, questão de incapacidade. Deve ser saúde normalmente, né? Ou para cuidar de algum parente e que está com problema também de saúde. Deve ser basicamente essas circunstâncias que afastam a pessoa de ter uma vida produtiva. Basicamente o caso brasileiro. A pessoa não pode trabalhar. Ela está afastada do mercado de trabalho. Ocorre o divórcio. Quem sustentava a família era o provedor, protetor. E aí, esses alimentos serão pedidos pelo ex-cônjuge. O juiz vai fixar o alimento segundo o critério de necessidade e possibilidade. Não existe porcentagem. Não existe essa porcentagem de 30%. Nem de 50%. Nem de 80%. Isso não existe na lei. Esse critério jurisprudencial também não existe. Se algum juiz está aplicando isso, aplica de portas fechadas. Aplica isso sem nenhum tipo de base. Portanto, o que fez a Flórida é tornar a legislação mais parecida com a brasileira. Então, a legislação da Flórida torna-se menos draconiana. Mais parecida com a do Brasil. Então, perceba que a lei americana era pior. Tendo em conta o woman date down e o woman date up ela era pior para o homem do que a lei brasileira. Nesse sentido. Considerando, gente, que alimentos podem ser cobrados em diversas circunstâncias. Não só no caso de esposo e esposa. Então, terminou esse tipo de alimento permanente. Ele não existe mais na Flórida. Foi isso que aconteceu. Não significa que está acontecendo necessariamente um tipo de retrocesso legal no que se tange a determinadas leis que privilegiariam um gênero em relação ao outro. Não existe aqui nenhum tipo de indício. É uma lei de um determinado estado que previa alimentos permanentes e agora não prevê mais. Isso se vê como algo positivo porque num país em que se define que há igualdade de gênero, ambos os gêneros podem trabalhar. Ainda mais nos Estados Unidos em que você tem, procura-se trabalho, procura-se ajuda em tudo quanto é lugar. Você tem emprego. Você tem uma taxa de desemprego baixíssima nos Estados Unidos. Você tem oferta de emprego em qualquer lugar. Então, não faz sentido alimentos permanentes. Caberia esses alimentos ao esposo ou à esposa até obter o emprego. obtido o emprego estando dentro do mercado de trabalho encerra-se os alimentos. É assim ou deveria ser assim no Brasil também funcionando direito à justiça. Diferente dos alimentos do filho. E aí, qual é a grande reclamação dos homens? A grande reclamação dos homens é que é fixado os alimentos num valor quando o homem ganha um salário alto, num valor alto por causa do critério de possibilidade do homem. E aí, esse valor, teoricamente, não iria para a criança porque a criança não necessitaria desse valor inteiro. Então, na prática, esse valor não iria totalmente para a criança. Aí, o homem fica revoltado com essa situação de ter que bancar um custo de vida que não seria um custo de vida só para o filho dele. É essa a situação que o homem tenta mudar para que se tenha uma lei mais justa. Como eu acredito que essa situação se mudaria? Você tendo uma maior liberdade na estipulação do pacto antinupcial. Perceba que não é pacto antinupcial com i, porque você não está indo contra o casamento quando você está fazendo o pacto. Você está indo antes, você está fazendo um pacto anti, então é antinupcial. Um pacto ante das núpcias. Você tem mais liberdade para fixar as regras que bem entender. Inclusive, regras punitivas em razão do divórcio, para que o divórcio não seja banalizado. O divórcio está muito banalizado. E aí, o divórcio sem culpa cria uma indústria do divórcio, pelo qual grandes conglomerados lucram com essa indústria e as pessoas têm incentivos até para se divorciar. Quando não se pensa até mesmo na criação dos filhos e como é melhor que uma família fique a longo prazo, essa é uma situação complicada. eu acredito que o passo para a melhora das leis de família seria essa liberdade. Essa liberdade, inclusive, para fixar punições. Porque um casal com liberdade de negociar as regras do seu casamento, ele pode simplesmente estabelecer um pacto assunto servando. Sem cláusulas abusivas. Se houver uma cláusula abusiva, o juiz pode ali até desconsiderá-la, mas estabelecendo ali cláusulas para o casamento que ele entenda justa. Sentar ali a distrito a pequenos caminhos legais como hoje tem. Essa aí poderia ser dentro da contemporaneidade uma forma de salvar o casamento dessas problemáticas legais. Não salvar, mas iniciar o salvamento. Você dando mais liberdade para que as pessoas se sintam mais seguras. Pessoas, enfim, o homem, ao menos, se sinta mais seguro. Porque o homem está se sentindo muito inseguro com as regras atuais no que se refere aos casamentos. Que para ele parecem estar bastante draconianos. Se você gostou do vídeo de hoje, lembra de se inscrever no canal, deixar seu joinha e dar uma olhada nos links da descrição e dos comentários do vídeo porque tem várias ofertas interessantes que você pode utilizar para ajudar o nosso canal. Um abraço e até a próxima.